Eu sei, teu coração tá muito machucado. Muitas coisas aconteceram com você nesse ano. Só que Deus me trouxe aqui pra dizer pra você que vai dar certo. Vai dar muito certo agora. Chegou o momento de você pegar tudo que você passou, tudo que você sofreu. Tudo que foi de decepção, de choro, de lágrimas, de tristeza pra tua vida. Aquilo que não te matou, te fortaleceu. Olha você aí forte. Mostrando que é capaz. Você não está só. Eu sei que tem momentos da tua vida que tu diz assim, Deus, por que minha vida não muda? Por que nada anda, nada se abre pra minha vida? Pare de se diminuir. Pare de se achar incapaz. Você pode. Você vai chegar longe, você vai chegar muito mais além do que você imagina. Você não tem necessidade de ficar se lamentando porque você não é qualquer coisa. Você tem um Deus que tudo pode e tudo faz. E ele manda te dizer, vai dar certo porque eu estou na frente. Eu estou no controle do negócio. Por mais que muitos te abandonaram. Por mais que muitos forem ingratos com a tua vida. Ele manda te dizer, eu posso, eu sou e eu faço. Eu permaneço no lugar. Não te abandono. Pegou a visão? Eu sei que você está triste aí olhando. Com esse celular na mão. Pensando, meu Deus, como é que vai ser esse novo ano na minha vida? Como é que vai ser daqui pra frente? Para de usar o teu medo como desculpa para avançar. Para de usar o teu passado de frustração que deu tudo errado na tua vida. E trazendo tudo para o presente. Nem tudo é a mesma coisa. Nem tudo se permanece igual. E Deus me trouxe aqui pra te dizer. Ele vai pôr tudo no seu devido lugar. Ah, pastor José Carlos Fogo Puro. Mas eu não tenho mais esperança. Confia naquele que ressuscitou ao terceiro dia. Confia naquele que levantou Lázaro. Que estava enfaixado, apodrecendo dentro de uma caverna. Ele chega no fim das coisas. Para resolver aquilo mal resolvido que ninguém consegue resolver. E ele está dizendo, o que é impossível para você? Se eu sou o Deus do impossível e para mim não existe desafio, para mim não existe mal, para mim não existe o não. Para mim só existe o meu querer. Ei, eu sei. Está doendo, está machucando muita coisa na tua vida. Mas vai dar certo. E te prepara. Muitos vão ter que ver. Muitos vão ter que enxergar. E saber da notícia. Em que você conseguiu chegar longe. Pegue tudo o que você passou no passado. Esse ano velho que se fica para trás. Esse ano novo. Você vai fazer como experiência. Como assim experiência, pastor? Experiência de crescimento para a tua vida. Cresça. Evolua. Pense em você. Cuide mais de você. Faça por você. Tudo o que você fez por muita gente. A partir de hoje. Faça para você. Tudo novo, nada velho. Tudo evolução. Tudo aprendizado. Descansa teu coração. Não abaixe a cabeça. Preste atenção aqui. Não abaixe a sua cabeça. Ei. Engola o choro. Engola essa tristeza aí. Porque Deus está colocando agora. Uma força de renovo na tua vida. E tudo aquilo que o diabo se levantou. Para te frustrar. Para te derrotar. Para te destruir. Para acabar com você. Deus está pegando agora. Para te renovar. Esse ano novo. Será um ano de. Coisas novas na tua vida. Te prepara. Porque você não vai chegar. No começo de um ano. Do jeito que terminou. Um ano velho não. Eu estou dizendo. Você vai provar do novo. E tudo que for bagaço. Vai ficar para trás. Tristeza. Rancor. Todas as frustrações. Amém? Se você crê que esse vídeo é para você. Curte no coraçãozinho. Compartilha. E me segue no Instagram. Pastor José Carlos Fogo Puro. Tchau. E aí E aí Tchau.